Essa partida que eu vou mostrar agora do Fernando, é um dos alunos do treinamento Hating Evolution, a comunidade de aberturas. Só por curiosidade, o Fernando, quando eu conheci ele, ele tinha 1.300 de Hating online. E o que acontece? Ele tinha um estilo de jogo muito agressivo, ele gostava de atacar bastante e tudo mais. Só que ele escolhia defesas que não permitiam muito isso. E aí ele tentava atacar e o ataque dava errado. Era assim, ele de brancas, ele jogava muito contra, quer dizer, de pretas, quando jogava cavalo F3, ele jogava Petrofi, cavalo F6. E ele jogava isso aqui de pretas. O que acontecia? As posições dele não permitiam ele atacar, não permitia ele ter um jogo tão interessante assim e conseguir atacar com as peças bem preparadas. Isso faz toda a diferença pra você. Eu vou mostrar aqui uma partida dele agora, uma partida dele aplicando aí muitas ideias do jogo agressivo. Eu vou mostrar semelhante a partida anterior que você viu. E você vai ver como que é semelhante a D10, como que é possível ver uma partida e aplicar nos seus jogos, desde que você saiba como fazer isso. Então o Fernando tá de brancas, V4, C5. E contra a Siciliana tem várias boas opções pra se jogar. O Fernando gosta de um estilo mais agressivo e ele joga o D4. O D4 é o Gambito Smith-Mohan. É um Gambito que, se você jogar de brancas, é uma posição que tem uma tendência muito grande de atacar. Eu não costumo jogar ele, mas é uma boa opção, porque muitas vezes as pretas não estão tão bem preparadas pra enfrentar ele aí. Capturou. C3. E aqui fez B por C3 e Cavalo por C3. As brancas tem um pião a menos, tem um desenvolvimento maior. E agora as pretas então há muito cuidado nesse tipo de posição. Geralmente as brancas criam muito ataque com o Bispo C4. Algumas vezes o Bispo vem para F4, juntando com o Cavalo aqui por D5. Aproveitando algumas casas que ficam fracas. Às vezes até D6 fica fraco, o Cavalo vem aqui por D5. Então costumam ser posições bem de ataque por parte das brancas. E6, Bispo C4. A6 jogou A3. Cavalo C6, Cavalo F3. Bispo C5 e Rock. Perceba que as brancas conseguem rocar mais rápido aqui. Veio aqui Cavalo F6. E o Fernando jogou B4. Segui aqui com o Bispo E7. Torre E1. Rock. E esse aqui é um momento bem interessante para você que quer vencer mais partidas. E quer alcançar 2 mil de rating. Se nesse momento aqui você não considerar a ideia para começar o ataque. Não adianta você querer adotar um estilo agressivo. E só querer ser o jogador agressivo na hora de finalizar o arremate. Você precisa começar a jogar de maneira agressiva desde já. Esse aqui é o momento ideal para você começar a fazer isso. E para você jogar posições de maneira agressiva. Você tem que entender alguns padrões que acontecem de ataque. Por exemplo. Uma ideia muito interessante. É você delimitar um espaço. Eu mostrei na parte anterior. Isso aqui foi bem na abertura. Por conta de ter sido uma defesa francesa. O jogador de branca já delimitou o espaço por conta da abertura. Mas aqui o Fernando aproveitando a posição que está sendo jogada. Ele faz um lance que vai delimitar o espaço para atacar. Então aqui ele faz o lance E5. Esse lance aqui é um lance muito interessante. Parece que não está acontecendo nada na posição com o E5. Está avançando o P1. Mas não. Quando joga o E5. Primeira coisa. Ele abriu uma linha. Ele tirou um cavalo que faz a defesa do Rock. E esse cavalo vai ficar em uma posição um tanto quanto estranha agora. O cavalo vai escolher, por exemplo. Vir para E8. Não parece uma casa tão legal, né? Vir para H5 parece que já perde depois de G4, né? Então aqui até pela recomendação da máquina é jogar D5. Que dá um lance fácil de se fazer, de calcular. Aqui ele jogou cavalo G4. Veio H3 e cavalo H6. E agora é o momento ideal para você começar a colocar em prática o xadrez agressivo. O que vai te permitir posições dinâmicas e que vão te ajudar a vencer mais. Nessa posição ele mandou B6 por H6 e G por H6. E depois que você tem uma posição boa como essa. E muita gente consegue chegar nessa posição. Consegue ir lá. Deixa um P1 dobrado no Rock. Deixa as peças aí um pouco... É... Difícil de jogar de pretas. Mas para você ganhar por ataque, você tem que levar peças para o ataque. Não tem segredo. Se você tem uma posição boa, está atacando, tem que levar peças para atacar. E como que você faz isso? Olha o seu tabuleiro. Veja quem pode chegar no Rock adversário. Faz um exercício de visualização. Tem que você calcular o lance adversário. Pensa nos seus lances. Eu quero levar essa dama, eu quero levar essa torre. Como que eu faço? A dama pode vir por D2 e por H6. A torre pode vir por E4 e G4. Pronto. O bispo pode vir aqui por D3. E depois a gente vai pensando peça a peça como vai passando. Ah, depois que a torre passar, o cavalo pode passar também. E aí você vai calculando dessa maneira. Vai visualizando. Então antes de gerar uma fraqueza no adversário, pensa nisso também. É importante você ver se as suas peças passam. E as peças aqui estão passando, principalmente por causa desse avanço que foi feito antes. Aqui a gente fez torre E4, dama C7 e dama D2. Veio B5. Check. Rê H8. E seguiu dama por H6. Essa é a diferença de quem joga de maneira ativa, tá? Você não perde tempo aqui defendendo o bispo. Você faz lances que ameaçam coisas maiores. Você está ameaçando mate aqui. E veio a torre G8. E novamente, você faz sempre lances que ameaçam alguma coisa. Ele está ameaçando o que aqui? Trocar torres. Tá? Está ameaçando tomar o bispo. Então, bispo D3 e você ameaça mate. Então dá uma olhada. Os dois últimos lances do Fernando são lances que ameaçam mate. Lances que buscam algo na posição. Veio a torre G6. E esse aqui é um momento bem interessante que você pode calcular aqui e ver como você quer seguir. E tem duas maneiras bem legais de seguir essa posição, né? Se você é um jogador mais materialista, provavelmente você vai pensar em bispo captura e depois torre captura. Eu não estava de errado com isso. Uma posição que, aparentemente, você vai ter boas condições de vencer. Mas o Fernando escondeu aqui torre captura e bispo captura. E agora é bem difícil do rei adversário fugir nessa posição. Então, jogou rei G8. Capturou. E deu um F7. Dando mate. E olha que partida interessante. 22 lances. Ele gastou aí 2 minutos e 40 segundos. Mais um pouquinho de acréscimo. Para jogar essa partida inteira. Então, olha só. Não teve tanta dificuldade assim. Mesmo nessa partida ele está com 1.690. O Fernando já passou de 1.700. Ele ganhou um jogador que tem mais rating que ele. 1.700 e 43. De maneira bem simples. Bem tranquila. Sem se complicar em nenhum momento. Apenas adotando boas práticas do quadrês agressivo. Então, ali você ganha mais rápido. Isso vai fazer você bullying mais rápido. Você vai jogar menos partidas também. Isso é um ponto bem relevante. Você vai ganhar de maneira bonita as partidas. Essa partida aqui. Você vai querer que ela fosse analisada em uma live. Se você fosse no meu aluno ganhar dessa maneira. Você vai querer que eu analisasse uma partida sua aqui. Trazendo aí o que você está fazendo. E, além disso, está ganhando rate. Está ganhando pontos. Está ganhando partidas. Está evoluindo o xadrez. Isso que é o mais importante. E, sem dúvida alguma, aplicando bastante ideias. Você vê nessa partida aqui. Teve um baita trabalho aqui de limitar o espaço do adversário. Isso que foi feito. E um trabalho de coordenação de peças. Dá uma olhada a dama, a torre, o bispo. Lembra muito a outra partida que eu mostrei. Se você lembrar da parte anterior, aconteceu algo bem semelhante. Por exemplo, nessa posição aqui. Tirou o bispo. Passou a dama. Depois passou a torre. E seguiu o ataque. E, sem dúvida alguma, o E5 limitou e delimitou aonde você vai atacar nas suas partidas. Então, isso faz toda, toda a diferença para você. Escolheu o estilo de jogo. Está sendo fiel ao seu estilo de jogo. E está seguindo ele para vencer muito mais partidas. Então, é isso que acontece quando você escolhe uma forma de jogar. Uma forma que vai te dar mais resultados e vai te fazer vencer muito mais partidas.